Às 10h36, o criminoso de moto já viu Renan e a namorada vindo pela rua Freifarto. Segundos depois, ele volta e surpreende o casal, que corre. Renan levanta as mãos e eles tentam correr de novo, quando o bandido dispara para o alto. Ele aponta a arma para o jovem, que ajoelha e diz, eu não tenho nada. O homem parece agredir Renan. Quando o criminoso vai roubar a namorada, Renan tira a mochila e reage. São quatro disparos. A jovem se desespera e o bandido ainda leva o celular dela. Ele foge e ela pede por socorro. Dá pra ver que o assassino, de moto, volta pela rua que fugiu porque deu de cara com uma viatura da polícia. Corpo. Tchau.